Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um novo filme que vocês estão vendo na tela agora aí, nas suas telas, essas imagens maravilhosas, esse novo filme de suspense agonizante da Netflix. O nome dele se chama Não Se Mexa. É um novo filme de suspense psicológico que explora os limites da resistência humana nas situações de extremo desespero. E se você gosta de filmes assim, vem com a gente. A trama gira em torno de Iris, interpretada por Casey Asbili, uma mulher que está passando por um profundo luto após a perda de um ente querido. Em busca de consolo e recuperação, Iris decide se refugiar na serenidade das florestas, onde espera encontrar um pouco de paz em meio à dor. Porém, a natureza que deveria ser um santuário, logo se transforma em um cenário sombrio e hostil. O diretor e produtor Sam Rimi, conhecido por suas obras icônicas como Uma Noite Alucinante e a primeira trilogia de Homem-Aranha, traz um toque característico de tensões e suspense a este longa-metragem. Ele constrói uma narrativa que se move rapidamente do silêncio contemplativo da floresta para um pesadelo aterrorizante. A história realmente começa a se desenrolar quando Iris se encontra com um homem misterioso na trilha. Aí já viu que tem muito suspense, né gente? Será que vai acontecer algo aqui com a Iris? Nós só saberemos ficando mais com a gente aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. Então, vimos que a Iris já está em paz, né? Na floresta ali, nessa trilha, porém, ela encontra esse homem misterioso. O personagem é interpretado pelo talentoso Finn Wittrock, um serial killer que passa a ser personificado de todos os medos que Iris tenta superar. Após um breve e perturbador encontro, ele injeta um sedativo paralisante criando uma corrida contra o tempo, com a ameaça eminente da paralisia. Iris se vê obrigada a usar toda a sua inteligência e instinto de sobrevivência para escapar daquela situação aterrorizante. A recorrência e a ideia de não se mover é uma metáfora poderosa que permeia a esse filme. Iris não apenas luta fisicamente contra a paralisia, mas também contra as suas próprias limitações emocionais e psicológicas. É isso mesmo, será que ela vai conseguir? Em uma floresta densa e isolada, onde cada som pode se tornar uma ameaça, e onde a solidão é palpável, ela busca por métodos criativos engenhosos para se libertar do seu captor. Né, desse cara que tá perseguindo ela, né? O cara injetou, né? Esse tranquilizante e vai atrás dela devagarzinho pra ver o que vai acontecer com ela, porque ela pode ficar paralisada e aí ele vai chegar nela. E se você está gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, aperto o dedo no gostei, que é muito importante, tá, gente? Vocês mostrarem pra plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá bom, gente? Aqui o suspense se intensifica à medida que a narrativa revela suas tentativas desesperadas de escapar sem a possibilidade de contar com a força física, correndo contra os relógios que marcam os 20 minutos que tem antes que a injeção a incapacite completamente. Então, ela tem que correr contra o tempo pra achar ajuda, né? Sair da floresta em 20 minutos, senão a injeção vai fazer ela ficar paralisada. Aí que chega esse serial killer e faz o que quiser com ela, né, gente? O filme também explora temas profundos de resiliência e a luta interna de Iris com seu luto. Cada escolha que ela faz reflete não apenas a sua necessidade de sobreviver, mas também sua busca por um sentido de controle em um mundo que parece desmoronar. À medida que a tensão aumenta e o perigo se torna mais palpável, o público é levado a uma montanha russa emocional, sentindo a angústia da protagonista e a urgência de sua luta. É, gente, é bem angustiante mesmo. A gente vai ficar pensando, será que ela vai conseguir? Tomara que ela consiga, vai torcendo pra ela conseguir se salvar, né? E com uma cinematografia que captura tanto a beleza quanto a brutalidade da floresta, não se mexa, utiliza os elementos da natureza para representar o estado interno de Iris. A floresta é, ao mesmo tempo, um refúgio e é uma ameaça muito grande. E a profundidade da trama é acentuada por uma trilha sonora envolvente que amplifica a atmosfera de suspense e incertezas. A habilidade de Sam Raimi em criar momentos de terror psicológico é evidente em cada cena, enquanto a atuação de Cassie Asbili como Iris é expressiva, trazendo uma carga emocional que ressoa com o público. O filme que desafia as convenções do gênero é um lembrete poderoso de que a verdadeira luta muitas vezes ocorre de dentro para fora. Isso mesmo, tá lá dentro da gente e depois sai pra fora, né? Então temos que vencer as nossas guerras internas primeiro. É isso que o filme tá querendo dizer, né? Não se mexa, promete ser uma obra impactante que combina um enredo intenso com questões emocionais profundas, mantendo os espectadores à beira dos seus assentos, até os últimos minutos. É uma história de resistência não apenas contra o agressor, mas também contra as sombras do luto e da dor, revelando que mesmo em face do desespero, a esperança e a força humana podem prevalecer. Isso mesmo, gente. E quais são os destaques do elenco de Não Se Mexa? Esse filmaço já viu que tem um elenco muito bom, né? O elenco reúne alguns rostos familiares, incluindo Cassie Asbili, recorrente na série Yelis Tônio. Então já viu que ela é muito famosa. E outro rosto muito conhecido é o Finn Wittrock, conhecido por sua atuação em American Horror Story. E também temos Daniel Francis, que fez Bridgerton. Os seus desempenhos foram ótimos e prometem trazer intensidades e autentidades aos papéis complexos que deverão assumir nessa grande e cativante narrativa. E quem está por trás da produção e da direção deste filmaço de suspense agonizante? O roteiro da produção é assinado pela dupla TJ Sinfield e David White. Eles também foram roteiristas de Tem Algo Errado com as Crianças. E a direção é conduzida por Brian Neto e Adam Stilder, que previamente colaboraram em Delivery, A combinação de experiências entre roteiristas e diretores promete garantir uma experiência que prende a atenção dos espectadores do início ao fim deste filmaço. E se você está gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei, que é muito importante, tá bom, gente? O joinha e o like, tá bom? Vamos para a crítica especializada deste filmaço. E lembrando que o maior crítico aqui é você, tá bom? E dependente se a crítica especializada achar muitos erros, você que vai lá assistir e falar para a gente aqui nos comentários se o filme é bom ou ruim, tá bom, gente? Falando bem ou falando mal, nós iremos assistir para tirar as nossas próprias conclusões. Crítica de Não Se Mexa da Netflix. Não Se Mexa é considerável dado ao envolvimento de grandes talentos na sua produção. Filmes de suspense tendem a capturar um vasto público por seu caráter imprevisível e pela capacidade de manter os espectadores à beira de seus assentos. A síntese narrativa do suspense com a inquietante progressão de envenenamento, narrada por uma misteriosa voz, sugere que uma experiência cinematográfica única com uma combinação impressionante de narrativa instigante e um elenco vigoroso Não Se Mexa promete ser uma adição formidável ao catálogo de suspense da Netflix. Dada a esta sinergia entre produção e o elenco, espera-se que o filme se torne um ponto de discussão significativo entre os fãs dos gêneros de suspense. É, gente, se com certeza você gosta de suspense, vai adorar este filmaço, não se mexa, que vai te prender do começo ao fim. É um filme que você fica arrepiado, é um filme sombrio e sinistro. Então, se gosta desse tipo de filme, acabou de achar o filme certo, que tem ótimos atores, ótimo enredo, uma ótima qualidade de imagem de 2024, imagem perfeita, com uma trilha sonora muito boa também. E vamos para o resumão de Não Se Mexa, filmão de suspense agonizante da Netflix, que vai te prender por 1h32min na beira do sofá. Uma mulher em luto é injetada com uma substância paralisante. Agora ela precisará escapar de um assassino impeduoso antes de perder completamente os seus movimentos. É, gente, essa mulher ficou de luto e foi para a floresta tentar encontrar paz para essa dor que ela estava sentindo. E lá ela encontrou o serial killer, que é bem louco, injetou uma paralisia, uma injeção de paralisia nela. E essa injeção tem 20 minutos para fazer um efeito completo. Em 20 minutos ela vai perder totalmente os movimentos do corpo dela. Então ela tem 20 minutos para correr, lutar contra esse veneno, essa paralisia, esse remédio que foi injetado nela e achar ajuda, né? Ou, se não, fugir de um cara de uma forma que ele não ache ela. E nós só saberemos o que vai acontecer, se ela vai conseguir escapar ou não assistindo esse super filme de 1h32min, que é Não Se Mexa, da Netflix. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem dessa super indicação e lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição aqui do vídeo, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, romance, ficção científica, documentários, fatos reais. Vai encontrar séries longas com várias temporadas para vocês assistirem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem por um dia, por um final de semana, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar de tudo. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Google Play, da Prime Video, da Max, de todos. É só vocês descerem aqui na playlist e conferir as nossas indicações. E se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o like, o joinha, tá? E também aperta o dedo no comentário e deixa um comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês, uma crítica construtiva com respeito também, tá? E também verifique se vocês já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não forem inscritos no nosso canal, se inscreva no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon e nós deixaremos para vocês aqui alguns itens de vendas de produtos de ótima qualidade com ótimo preço lá da Amazon. Os links vão estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição do vídeo e verificar os links. Se gostar de algum desses produtos, compre através dos nossos links que vocês estarão ajudando o nosso canal, tá bom, gente? E é isso. O canal, sobretudo, fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.